Olá família, vamos bater papo e o nosso papo aqui hoje tá delicioso, tem gostinho de chocolate, tem gostinho de Páscoa. Para o vídeo de hoje eu convidei essa galerinha aqui que são eles que vão fazer os ovos. E aí Maria do Arca, vamos fazer o de Páscoa? Bora. Luiz Fernando, quer fazer o de Páscoa? Quero e depois vou comer quando eu acabar o vídeo, tá? E você, Pedro, vamos fazer o de Páscoa? Vou fazer, fazer e comer. Então tá certo, muito fácil, né? Na verdade a vovó tá aqui por trás dando toda a assessoria, é a vovó que comanda tudo aqui. A gente já separou aqui pra facilitar às crianças todos os ingredientes, as coisas que a gente vai usar. A gente já escolheu aqui o tipo de cobertura, o tipo de chocolate pra já ficar fácil pra eles. Você também vai ver que é fácil fazer com a sua criança em casa. A gente já escolheu aqui, ó, a forminha que a gente vai usar pra fazer o ovo, os confeitos que eles vão usar pra botar dentro. Então a vovó já deixou aqui tudo mais ou menos separado e organizado pra facilitar pra gente poder fazer junto com as crianças. O bom, não vamos usar fogo. Aqui, ó, ela botou numa vasilha de vidro a quantidade de chocolate. Não pode ser muito porque também depende da potência do seu micro-ondas pro tempo que ele vai derreter, né? Você pode usar ou o chocolate em lascas, ou pode usar a barra e ralar e você vai colocando mais ou menos. Posto aqui o chocolate na vasilha de vidro, ele vai ao micro-ondas por 30 minutos pra derreter. Marido, lá. Vai colocando no micro-ondas. A gente não sabe a potência do seu micro-ondas na sua casa. Então você coloca, abre na metade, dá uma mexida pra ver. Deixa eu mexer. Mexe, né? Eu quero mexer. A promoção tá nos ajudando, tá, gente? Vamos dar um corte. Então vamos lá. Colocou no micro-ondas 30 segundos. Se na sua casa 30 segundos não forem suficientes, coloca mais um pouquinho. Mas vai mexendo porque a própria temperatura da vasilha de vidro vai ajudar o chocolate a derreter. Então, olha só. A Maria Eduardo já colocou, já tirou, já derreteu. Tudo derretidinho, hein, Maria? Tudo. Então a gente vai pegar a forma. No mercado, gente, tem vários tamanhos. Você pode fazer a forma que você quiser. Vamos pegar com a colher. Luiz e Maria vão ajudar nesse processo. Coloca aqui. O que você faz um pouquinho? Luiz, pega o outro. Vai sujar, vai fazer bagunça. Mas vai dar certo, né, Luiz? Vai. Colocada aqui, a gente vai dar uma batidinha pra tirar uma bolinha de ar que possa ter. Um tem um pouquinho a mais, outro tem um pouquinho a menos. Botou a forminha aqui e agora a gente vai virar. Apertou aqui, ó. Ela já vai separar aqui. Feito isso, próxima etapa a gente vai virar e vai colocar no freezer. Quanto tempo, Isabel? Um tempo médio até que essa parte de baixo aqui você consiga ver ela embaçadinha. Porque ela vai soltar. É tipo transbordar, tá? Isso. Vamos lá, Pedro. Coloca assim, ó, no freezer. Colocado no freezer são mais alguns minutos pra gente esperar pra ele sair. A vovó já deixou adiantado aqui algunszinhos. Olha só como é que ele já sai, bonitinho assim, pequenininho. E agora é a hora de confeitar. Bora, crianças? É a parte L. Os recheios. A gente pode inventar ou colocar o recheio que você achar mais legal pra você. É legal que hoje você já compra também aquelas latinhas que já vem os recheios prontos. De brigadeiro, de beijinho, de doce de leite. Ou você pode fazer a receita como você quiser na sua casa. A gente fez de leite condensado, de coco, de brigadeiro e de paçoca. Marieta, vamos lá. Qual que você vai escolher pro seu? O brigadeiro. Você vai colocar dentro, Marieta. Pode colocar naqueles saquinhos de confeitar pequenininhos também, dar certo pras crianças. É porque você joga dentro do ovinho até a gente aí. Vamos lá, Pedro. Você vai querer qual recheio? Esse de chocolate da Marieta. Você quer colocar qual desses aqui, Luiz? Prova pra mim. Com Pedro e a Marieta. Mesmo? Com chocolate? Já vamos lá. Bom, colocamos os recheios, então. Agora a gente vai confeitar pra ficar bonito o que a gente quiser. Pode ser, ó, granulado, asquinha, paçoca. O que a gente quiser. Vamos lá, vamos confeitar. Cada um coloca no seu. Eu tô colocando o seu. Parece uma marca de carnaval. Tá cheio de coisa. Tá cheio de coisa. Ou uma carne de comida. Esse eu não vou botar esse aqui, mas acho que eu vou não. Esse eu não vou botar. Olha, gente, meu. O Marieta é 100% de chocolate. Não, esse aqui. Esse aqui é você, pode mostrar? Pode mostrar? Pode. Você acha da minha mãe? Fizemos a festa. As crianças brincaram com os confeitos, com os chocolates. Dá pra ver que é muito fácil de fazer. É uma boa brincadeira aí pro domingo de páscoa com as crianças. Vamos provar os ovos? Muito bom. Bom? Certo, gente? Vamos desejar, então. Feliz páscoa pra todo mundo. Muito doce. Muito like nesse vídeo. Quem gostou desse vídeo, curte, marca o sininho pra acompanhar nosso canal. Fique ligado nas nossas redes sociais, que por lá tem muita coisa doce, muita coisa gostosa acontecendo. Beijo. Tchau, pessoal. É o meu maior canal de todos. Quero ver aqui.